A gente vai falar sobre planejamento. Planejamento, se você for pegar no rol de conteúdos que aparecem na administração, é um dos mais comuns de aparecer nas nossas provas. Então, a partir de agora, a gente tem que ter bastante atenção, porque é muito frequente questões relacionadas a esse nosso conteúdo. Bom, perceba como tá aí no seu quadro, que eu peguei o processo administrativo, certo? Planejamento, organização, direção e controle. E agora a gente vai fazer, dentro desse processo administrativo, uma visão funcional a partir do planejamento. Mesmo exercício faremos com organização, mesmo exercício com direção e mesmo exercício com controle, finalizando, quando a gente terminar controle, finalizando aí o aspecto principal quando a gente fala de administração geral. Então, vamos começar com planejamento. Nossas aulas começam via de regra sempre pelo conceito. Então, é importante que você tenha uma noção do conceito de planejamento, que é o processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Peço a você que faça três grifos, mais do que dois, três grifos que são importantes relacionados a esse conceito. Primeiro grifo importante é processo. Processo é uma sequência de etapas que levam a um determinado fim. Anote aí. Processo é uma sequência de etapas que levam a um determinado fim. É importante você perceber, então, que planejamento não é uma atividade. Planejamento não é uma tarefa. Planejamento é um processo. É uma sequência de atividades. É uma sequência de tarefas que vai chegar num determinado resultado. Qual que é o resultado de planejamento, pessoal? Qual que é o resultado do planejamento? O resultado do planejamento... Vou pegar minha canetinha aqui. É o que nós chamamos de plano. Plano. O resultado final do processo de planejamento é o plano.